Vamos para os ingredientes do nosso caldo de mandioquinha com linguiça mista da Belo. Anota aí, para a nossa sopa de mandioquinha com linguiça mista da Belo, você vai precisar de um pacote de linguiça mista, um quilo de mandioquinha descascada e cortada, três cenouras médias cortadas em cubos, uma xícara de vagem em rodelinhas, meio talo de salsão fatiado, uma cebola média em cubos, dois dentes de alho amassados, três tomates sem semente em cubos pequenos, uma colher de café de cúrcuma, uma colher de sopa de manteiga, cheiro verde, sal, azeite e pimenta, a seu gosto. Anotou os ingredientes? Eu vou começar trabalhando com a linguiça da Belo. Aqui nós vamos fazer o seguinte, você sabe que linguiça, você tem que dar uma fritura nela, dar um cozimento, antes para você poder cortar em rodelas, para ela não se soltar. Ela fica mais firme? Então a gente dá uma selada. Olha aí, minha frigideirinha já estava aquecida, vou colocando aqui, vou mudar de bico aqui, eu tenho um bico mais forte, vou aumentar esse fogo, e vamos cuidando dessa linguiçinha, para ela ficar bem douradinha, você pega e vai virando a linguiçinha, e vai fazendo outra coisa também. Que beleza de linguiça da Belo, hein gente? E aí nós vamos deixando a panela e trabalhando aqui, e vamos trabalhando ali. Tenho minha água quente, vou te explicar. Aqui para adiantar o expediente, gente, eu já cozinhei a mandioquinha, eu já cozinhei a cenoura, e dei uma passada na vagem. Tá? Então, essa água já está temperada, vem comigo aqui. Agora, vou pegar o meu liquidificador, vamos trazendo aqui por etapas. Aqui eu já tenho a minha mandioquinha cozida, eu vou engrossar o meu caldo. Estou começando, como eu já adiantei, eu pré-cozinhei tudo, eu já vou fazer o procedimento aqui. E deixa um pouco, para você ter um pouco de sólido na sua sopa, no seu caldo. Vamos colocar a vagem. Que delícia, gente! Tudo já pré-cozido, tá? E a cenoura, também pré-cozida. Sempre deixando um pouco aqui, para a gente ter sólido lá. Tudo aqui dentro, tudo pré-cozido, vamos colocar a nossa água do cozimento. Aqui eu já dei um pré-cozimento em tudo, ó. Fica muito bom, hein, gente? Opa! Se fica bom, hein? Vamos colocar aqui. E outra coisa, eu acho, gente, o caldo, ele tem que ser engrossado naturalmente, com os ingredientes que você tem. Vamos para o liquidificador. Vamos lá! Eu não coloquei sal nenhum ainda. Está tudo aqui do jeito. Vamos lá bater? Prontinho! Vamos lá para a panela. A panela tem que estar com um pouco de água. Gente, não tem mistério. E lembrando você, que aqui eu não coloquei sal nenhum ainda, não pus tempero nenhum. Nós vamos colocar. E vamos deixar essa... essa delícia aqui, e cozinhar um pouquinho. Gente, é a água que estava aqui dentro, é a água do cozimento das verduras que eu cozinhei, dos legumes, ou seja, da mandioquinha, da cenoura e da vagem. Eu dei a passada aqui, estou aproveitando aquela água. Deixa ferver. Vamos trabalhar, gente? Vamos nessa? As linguiças estão prontas, já desligamos o fogo. Tá? Vou ligar aqui, que eu vou fazer o outro procedimento. Vamos fazer o procedimento de tempero. É muito bom. Esse meu fogo aqui é danado. Ele não quer acender de vez em quando, mas eu dou jeito nele. Vamos deixar aquecer. Vou trazer para cá os ingredientes que eu vou usar. Cebola, manteiga. Vou usar um pouco de salsão, os talos. Fica gostoso, hein? Eu quero que você faça o caldo do jeito que eu estou ensinando aqui. E o tomate. Esses outros aqui, eu ainda vou deixar. Vagem também vou colocar para cá. Vou fazer o trabalho bem legal para vocês aqui. Bom, vamos para o azeite de oliva? Colocamos um pouco de azeite de oliva na nossa panela. A linguiçinha estava no foguinho bem baixo. Eu vou terminar de desligar aqui. Está pronto. Está maravilhoso. Vamos colocar a manteiga. Olha aqui a manteiguinha. Ô, de lá, pá! Deixa essa manteiga derreter aqui. Pouquinho de azeite, gente. Ele ajuda quando você está trabalhando com manteiga a não ficar amarelo escuro, a queimar a manteiga. Ajuda muito. Claro, você não vai colocar uma quantia... Aí a turma olha, de lá, pá! Não encostei a faca na panela, não. Só para virar aqui, ó. De lá, pá! Você estava com uma faca dentro da sua panela. Eu amo essa panela. Eu nunca ia judiar dela. Com certeza. Bom, colocamos a cebola. Olha só. Colocamos a cebola. Deixamos a cebola fritar um pouquinho, né? Tem que deixar. Aqui nós vamos fazer o tempero da nossa sopa. É aqui o lugar. Já colocamos. Vou colocar o salsão. Talos de salsão. Celapa, por que você não bateu o talo do salsão? Gente, o talo do salsão, ele fica muito forte quando você bate. E assim, ele solta o seu sabor no tempo certo. Na quantidade certa de sabor. Olha só. E para finalizar, deixar fritar bem, eu vou colocar o tomate. Temos outros ingredientes para colocar. Eu vou colocar mais o alho. Eu tenho o alho socadinho lá no pilão. Já mexe, gente. Que aroma! Que delícia! Salsão solta o seu aroma aqui. E vamos colocar o sal. Depois eu ajusto o sal lá na panela com a sopa. Com o caldo. Bom, gente. Eu vou deixar essa panela trabalhar um pouquinho. Preciso que esse... O que nós temos aqui dê um cozimento. Maravilhosa a linguiçinha. Vou cortar ela agora. Aqui, eu tenho... Coloquei por último, eu tenho a manteiga, o óleo, tenho o tomate, tenho um pouco de... Talos de salsão e cebola. Está aqui, tomando cor. Nós já vamos organizar isso aqui. Está em fogo baixo. Vamos fazer o corte na linguiçinha. Linguiçinha, como eu te falei, gente, para você cortar ela com mais facilidade. Sela ela, fica até melhor para trabalhar, olha só. Olha que linguiça de qualidade, gente. Dá uma olhada. Oh, maravilha, hein? Colocamos aqui, vamos para a panela onde está o cozimento do nosso caldo. Gente, eu não complico as receitas, eu quero facilitar a sua vida. Fica mais saboroso dessa forma que nós estamos fazendo. Fica. Coloca aqui. Prontinho. E vai deixando agregar sabores, vai deixando acontecer um pedacinho aqui. Hum! O cozinheiro faz isso, né? Hum! Muito bem, pessoal. Aqui, vou colocar um pouco da cenoura, que eu quero um pouquinho de cenoura em pedaços aí. Outro pouquinho eu vou colocar aqui. Tudo isso agregando temperos, tá? Agregando sabores. Mexer. Vou colocar a vagem. Vou aumentar o fogo. E vamos deixar trabalhar. Aqui eu já coloquei sal, daqui a pouquinho eu vou provar ali. e vou colocar a mandioquinha. Um pouco aqui e um pouco lá. Que beleza, gente! Espetáculo! Vamos misturando. Gente, tem um tempero que eu quero agregar agora. É a cúrcuma, o açafrão e a pimenta do reino. Já vamos colocar aqui. Eu gosto de fazer em etapas para que você possa agregar realmente os sabores de tudo. Tá? Um cozinha mais, tem ponto de cozimento diferente do outro. Já coloquei a cúrcuma aqui. Muito bom, gente! É o açafrão, né? Olha o aroma. Para dar uma colorida, nossa sopa já está colorida. Que beleza, gente! E finalizando com o molho de tomate caseiro. Maravilha! Olha só! Eu vou te lembrar, aqui era para eu ter colocado os tomates pelados, mas eu coloquei o tomate in natura. E eu tenho o molho aqui de tomate natural que a gente prepara, estou utilizando ele. E aqui estou desligando o fogo. Já vou vir porque aqui ficou bonito, hein? Já vou colocar. Olha que sopa, gente! Que caldo que vai ficar isso aqui. Eu não quero ele muito grosso. Está bem rico. bem carnudo, como nós dizemos assim. Está bem gordinho. Está maravilhoso. Gente! Minha sopa está pronta. Mas eu vou dar uma... Eu sou curioso. Eu vou dar uma ajustadinha nesse sal. Eu vou. Está aqui. Eu não coloquei sal. Não sei se você lembra. Eu coloquei um pouquinho de sal ali. Mas eu tenho toda a certeza que aqui vai ficar excepcional nessa quantia de sal. Pimenta do reino já tem. Estou colocando um pouquinho de cheiro verde. Vou colocar também na minha cumbuca e já vou me servir. Olha só! Que beleza! Mandioquinha, cenoura, vagem, linguiça. Vamos achar umas mandioquinhas aqui. Que tem bastante. Olha só! E agora para finalizar colocamos um cheiro verde aqui por cima. E agora o Delapa vai degustar, né gente? Vem para cá! Oh, maravilha! está quente. Se você quiser colocar uma pimentinha cabe. Nossa! Simplesmente divino! Pode fazer, eu te aconselho. Está frio, veio frio, frio foi, mas sempre cabe um caldinho. Em qualquer temperatura que o ambiente estiver, um caldo sempre é bom. Faz esse que eu preparei e você vai gostar. gente! Minha nossa! Hum!